No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, então? E antes de começar, quero lembrá-los que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lá vocês podem ver a tabela do Brasileirão, da Libertadores, de qualquer competição de futebol. E também podem acompanhar os jogos em tempo real. Baixa lá que é de graça pra Android e pra iOS também. Mano, vamos pro vídeo, então. Então, vamos falar, deixa eu até tirar o óculos aqui, que eu já não tô mais digitando, não tô escrevendo, não tô lendo nada. Então, vamos falar sobre os pontos da entrevista do Renato Portaluppi ontem. Vocês podem conferir a entrevista que eu postei ontem aqui, só a parte do Renato, aqui no canal. Então, o vídeo anterior aqui, referente a isso, beleza? Vamos falar sobre alguns pontos, tá? Primeiramente, ele falou sobre o entrosamento aí do time do Grêmio. O quanto que melhorou, referente aos jogos anteriores, né? E também, ele parabenizou aí, elogiou o trabalho do Márcio Meira, que é o preparador físico. E o porquê que ele fez isso? E é uma coisa que eu tinha falado há um tempo atrás também. Tá certo que a preparação física do Grêmio parecia estar muito ruim, né, cara? Os jogadores se lesionando, os jogadores correndo errado dentro do campo. Só que também, eu havia falado aqui pra vocês que o time do Grêmio não tinha entrosamento com as peças da reserva, os jogadores que estavam chegando. Faltava isso, principalmente porque voltamos de uma pandemia, os jogadores não estavam indo muito bem, não tinham jogado juntos, então por isso o Grêmio começou muito mal. E também, quando tinha alguns jogadores reservas, os titulares ou até mesmo os reservas ficavam perdidos em campo. Não tendo aquele entrosamento com o restante dos jogadores, acabavam aí correndo pra um lado, correndo pro outro e correndo mais do que devia, ao invés de fazer um jogo mais tático ali, de tocar e receber e lançar e isso, aquilo. Coisa que o Grêmio agora tá melhorando e com a entrada dos titulares, com o time mais completo, aí te viu claramente que está muito melhor o time do Grêmio. Sonhar com o Brasileirão, com o título, eu sonho ainda, tá? Não sei vocês, tem muito jogo pela frente, se o Grêmio manter, não se lesionar, não ficar tendo jogadores expulsos, o Grêmio vai melhorar e muito, tá? Outra coisa que ele falou foi sobre aí contratações, né? O que ele falou sobre contratações? Se não for pra vir jogador pra ser titular, pra disputar seriamente uma titularidade, um jogador de alto nível, não vamos contratar, o Grêmio não pretende. Tanto o Romildo falou como o Renato, que foi uma sugestão do Renato, que foi do tipo, cara, se for... Cara não, né? Presidente, se for pra trazer um jogador só pra aumentar a folha de pagamento aí, só pra ter um jogador por ter, né? Não precisa trazer. Temos que trazer jogador de nome, jogador que vá ser titular de fato. O centroavante é a principal pedida aí do Renato. E podemos estar aí tendo um novo centroavante em breve no time do Tricolor de Porto Alegre, né? Deixa eu ver também. Ele falou que sobre o VAR, né, cara? Ele criticou mais uma vez o Gaciba, né? Que é o dos responsáveis lá pela arbitragem do Brasil, né? Do Brasileirão, da CBF, Brasileirão e Copa do Brasil. Criticou mais uma vez, porque parece que eles escolhem lances para estarem pedindo pro árbitro ir no vídeo ou de qualquer forma aí que aconteça pra os jogadores estarem aí sendo expulsos de forma irregular. Por que isso, cara? Ontem mesmo, no jogo contra o Internacional, teve um lance muito violento por parte aí do Inter que, cara, não ocasionou em nada. E, já no time do Grêmio, ontem, no jogo contra o Botafogo, tivemos um lance de um... Tá certo que foi um lance bobo, infantil do Diego Souza, de ter deixado o pé ali depois de estar caído. Mas não foi nada violento, nada agressivo. Pô, foi mais uma malícia ali. Mas algo, cara, pra um amarelo já servia. E aí o VAR chamou pra isso, pra expulsar o Diego Souza. E mesmo com um a menos, o Grêmio ainda fez mais um gol e se sagrou vitorioso. Porém, contra o Santos não aconteceu isso. Dois pênaltis que foram marcados corretamente. Porém, pro Grêmio, não teve um pênalti, nem chamaram no VAR, pra o árbitro ir lá ver. Porque o árbitro disse que pegou no braço, mas tava colado. Não tava colado. E o árbitro não quis ver o vídeo por achar que, não, eu vi e é isso aí, pronto, acabou. E, já com o Santos, marcou dois pênaltis, dois gols do Santos. Grêmio tinha marcado um, numa jogada bem trabalhada. E ficou aí pelo 2x1. Era pro Grêmio, de repente, ter até empatado, no mínimo, tá? No mínimo, ter empatado esse jogo. Sobre o Kahneman. O Kahneman pode estar aí voltando no próximo jogo. Ele não estava 100% ainda. Nem Jeromel estava, porém o Jeromel ainda queria. Estava mais disposto que o Kahneman. Então, ele foi pra campo. Porém, ele pode estar chegando para jogar contra o São Paulo. Kahneman e Jeromel. Sobre o Jean-Pierre, ele foi... Ele ia entrar no segundo tempo ontem. Porém, o Renato disse que, como o Diego Souza tinha sido expulso, o Grêmio estava ganhando. Não queria, então, abrir o time, né? Colocar mais ofensividade. Deu uma segurada. Tanto que até botou o Cortez mais para o final do jogo. E acabou não colocando mais jogadores de ataque, né? Como o Jean-Pierre ou o Ferreira da vida aí. O Ferreira pode não ter tanto espaço aí no time do Grêmio, cara. Por enquanto, tá? Não estar tendo esse espaço. Porém, isso aí é uma coisa que a gente deve começar a pedir mais, cara. Porque eu acho que... Que cabe, pelo menos, colocar ele no segundo tempo. Uns 20 minutos, 30 minutos. Para a gente ver mais o Ferreirinha. Que faz muita falta. Não estou falando que faz a grande falta. Que, meu Deus, a gente precisa... Mas, cara, se a gente fez todo esse alarde para contratar o Ferreira. Que o Ferreira é isso. O Ferreira é aquilo. A gente tem que ver esse jogador jogar. E, cara, eu acho que faz três ou quatro jogos que ele não joga. E a última... Uma das últimas vezes que ele jogou, ele entrou muito bem. Contra o Palmeiras, ele fez o gol. Então, a gente precisa pedir. Renato, coloca o Ferreira. Mesmo que no segundo tempo. Prefiro ver Ferreira no lugar de Tassiano. No lugar de Robinho. Entendeu? Substituir o Alisson, de repente, no segundo tempo pelo Ferreira. Então, cara, precisamos ver o Ferreira jogar mais. E é isso aí que a gente tem que pedir. E sempre aí no decorrer dos jogos do Grêmio, cara. Porque o Renato não está entendendo o que a gente quer ver o Ferreirinha. É como ele não estava entendendo antes do Diogo Barbosa. E começou a colocar. Agora a gente tem que pedir mais o Ferreirinha, né? E vou mandar uns salves aí. Para vocês que responderam o comentário lá no vídeo. Da entrevista do Renato. Então, tá? Salve para todos vocês. Juliano Ribeiro, LS Coringa. Brian RP, Eduardzeiro HR, Zico Dapper. Vênus BR Oficial, Kelvin Gabriel, Arthur Viríssimo, Gustavo Alves Pereira, Caiozinho do FF. Salve também Wagner Kozloski, Leomar Azevedo, Igor Fernando, Jari Capoeira, Fabrício Erika, o Jean Lucas, Leonardo Machado. Olha aí, cara. Meu bruxo aqui de Cachoeirinha. E o Dogaloi. Tamo junto. É nóis. É nóis, Léo. O emo de Cachoeirinha aí, mano. O Rafa Gamer, o Grêmio Tricolor, Matheus Schneider, Luca Luquinha Channel, Arthur Geisel, Rauchidi, para Guaraciaba Santa Catarina, DKC Games, Soledby Ninjas, Leandro Reutemann, Lucas Gamer e Eric Souza Bueno. Salve para todos vocês. E, gurizada, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Aqui, isso aqui. Isso aí, mano. Se inscreve. Ativa o sininho. Aqui vamos, cara. A gente precisa botar esses 200 mil inscritos. Vai ser muito da hora. E me segue lá nas redes sociais. Instagram, MarlonNTG. E no Twitter, no TagFood. Fechou? Forte abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. E no Twitter. E. 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 E aí